Fala galera do StarNet, tudo bem com vocês? Então galera, chegou o grande dia, o dia de anunciarmos pra vocês a nossa super novidade. Galera, a nossa super novidade é que agora a StarNet alterou os planos. Isso mesmo, agora a StarNet está com planos novos, mas fique tranquilo, os valores cabem no seu bolso. Com um plano de 40 MB por 60 reais, esse plano é ideal para você que mora sozinho ou que usa a internet pouca. Agora também nós temos um plano de 300 MB por apenas 84,99. Esse plano é ideal para você que tem a sua família, que gosta de assistir uma Netflix na sua televisão, que usa um notebook, que usa um computador, esse plano é ideal para você. Nós também temos um plano de 550 MB por apenas 104,99. Esse plano é ideal para você que é gamer, que gosta de jogar online sem travar, que gosta de jogar um Free Fire, que gosta de jogar um LoL. Eu tenho certeza que se você adquirir esse plano, você vai jogar totalmente sem lag nenhum. Por último, mas não menos importante, também tem o nosso plano de 999 MB por 169,99. Esse plano é ideal para você que trabalha em home office, que tem suas reuniões online e que usa bastante a internet. Lembrando galera, que todos os nossos planos vem acompanhados de instalação grátis, que o Wi-Fi também vem grátis, você não paga nada por eles. Então corra, venha adquirir os nossos novos planos. Seja StarNet, é que você não navega, você é boa! Tchau, tchau, tchau!